O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou a viagem ao Egito para participar da COP27. A repórter Márcia Fernandes tem as informações sobre a conferência e os debates aqui em Brasília. Não é isso, Márcia? Bom dia! Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já confirmou a participação na COP27, a Cúpula do Clima, lá no Egito. A previsão é que ele viaje para lá na segunda-feira, dia 14, e retorne no sábado. Quem também deve fazer parte dessa comitiva é a futura primeira-dama, Rosângela da Silva. A socióloga Rosângela da Silva, que é conhecida como Janja, já está confirmada a participação dela também na COP27. Já o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, também vai participar da COP27. A previsão é que ele chegue lá no dia 15 de novembro. Bem, é ele que é o ministro do Meio Ambiente que está conduzindo esses painéis interativos que ocorrem aqui no Brasil e também lá no Egito. Na programação de hoje, que já começou lá no Egito, já que o fuso horário é diferente, a programação começou bem mais cedo, já ocorreram debates por lá. Os temas foi o crescimento da indústria com preservação do meio ambiente e também os objetivos de desenvolvimento sustentável. E daqui a pouco começa mais um debate lá no Egito, que é sobre a infraestrutura de apoio à transição energética. E esse mesmo tema vai ser debatido aqui na CNI também, que cedia esses encontros aqui em Brasília. Esse é um tema que vai ser debatido mais tarde, por volta das duas da tarde. E ontem, o principal debate que ocorreu aqui foi sobre como a cidadania e o meio ambiente podem caminhar juntos. Vamos assistir. Entre os muitos caminhos para a preservação do meio ambiente, está a forma de produzir alimentos, com respeito à biodiversidade, aos recursos naturais e à economia local. Nessa linha, o governo federal criou o Alimenta Brasil, promovendo o acesso à alimentação de qualidade para famílias mais vulneráveis, ao mesmo tempo que incentiva a independência financeira e a agricultura familiar. Temos mais de 7.500 famílias hoje dentro do Auxílio Brasil, e já são agricultores familiares. Aí está conseguindo avançar na promoção da agricultura familiar, como rampa de promoção da autonomia dessas famílias. O Alimenta Brasil ampliou os limites que o produtor tem para vender ao poder público, em comparação ao antigo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A compra com doação simultânea passou de 6.500 para 12 mil reais. A compra direta foi de 8 para 12 mil reais. O apoio à formação de estoques subiu de 8 para 12 mil reais. E a compra institucional saiu de 20 para 30 mil reais. No Alimenta Brasil, a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais e povos indígenas é comprada pelo poder público e encaminhada para famílias em situação de extrema pobreza. Os produtos também seguem para escolas, hospitais públicos e para unidades de internação socioeducativa. Entre as características que tornam o Alimenta Brasil um programa amigo do meio ambiente, está o incentivo ao consumo da produção local. Antes você tinha que levar até uma grande cidade esse alimento e tinha toda a perda do alimento, toda a emissão desse transporte e voltava esse alimento para o mesmo município e você tinha uma ineficiência bastante importante em relação à sustentabilidade e ao desperdício daquele alimento e aí daria menos renda para a região.